Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Caio Cooper e bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o novo evento aí do LoLzinho, beleza mano? Que foi lançado, né? Que é esse aqui que tem o Rengar e o Kha'Zix, beleza? Mas antes de ter novo no canal, mano, já se inscreve, tá? Pra não perder nenhum vídeo de LoL Wide Rift, beleza? Eu lancei dois vídeos aí recentemente de como jogar com o Kha'Zix e de como jogar com o Rengar, tá? Com esses dois campeões bonitos aqui que estão na tela. Então vamos lá, galera. Eu vou mostrar um pouco desse evento, tá? E o que eu tô achando dele, beleza? Esse mestre da caça, da caçada, né? Então rapaziada, o negócio é o seguinte, se eu não me engano, eu escolhi o lado do Rengar, tá? Olha lá, eu escolhi o lado do Rengar, beleza? Então, no momento que eu tô olhando esse vídeo, mano, Rengar contra Kha'Zix, tá? Na primeira semana, o lado do Kha'Zix tá ganhando, né mano? Tá 51% contra o do Rengar, que tá 49%, beleza? Então a visão geral, mano, missões, aqui nas missões, né cara? Eu tenho essas missões aqui pra poder fazer, tá? Pra poder ganhar uns itens, né? Olha lá, caçada de Rengar. Compre missões para habilitar acessórios temáticos de Rengar. Olha lá, caçada aos troféus, participo de 50 eliminações, isso aqui é fácil de fazer. Temporada aberta, jogo com 7 partidas, consigo MPV e SVP por uma vez, né? Aí eu vou ganhar um ícone, né mano? Já no segundo dia, eu ainda não sei, mas eu vou ganhar 50 moedas poro. Bom, no terceiro dia, eu vou ganhar coleção de troféus, né? Os ornamentos aparecem perto dos campos, isso aqui é ornamento. Beleza, no quarto dia eu vou ganhar assaltante adorável em emote, vou ganhar esse emote aqui. No quinto dia eu vou ganhar 500 ciscos azuis, né? Que é pra comprar campeão, mano. E no sexto dia, cara, eu vou ganhar um baú de seleção de campeão dos mestres da caçada. Beleza, eu vou poder escolher entre o Rengar e o Kha'Zix, mano. Então, galera, isso aqui é muito bom, cara. Porque, pra quem não tem os personagens aí, mano, eu mesmo não tenho, tá ligado? Eu também não jogo jungle, mano, mas futuramente eu vou adentrar, né? Bom, e no sétimo dia vai ser mais 50 moedas poro. No oitavo dia vai ser um baú de seleção de pose de mestre da caçada, mano. Pose, mano. Mas enfim. No nono dia vai ser mais 50 moedas poro. Bom, no último dia vai ser a caçada começa. A moldura de ícone, né, mano? Do Rengar, no caso. Então, cara, até que eu tô gostando desse evento, galera. Comparando com as Tromantica que eu não fiz, né? Porque eu fiquei meio meca aquele evento, não curti. Beleza, então a gente vai ganhar muita coisa aqui, ó. Muito itenzinho legal. Tá, o baú de seleção de campeões da caçada vai ganhar o Rengar ou o Kha'Zix, beleza? Então, isso aqui meio que foi uma estratégia da Riot, né, mano? Pra fazer o pessoal jogar mais e tal. Mas, beleza, o jogo tá ótimo. O jogo tá legal, galera. O jogo tá legal. Tá? Ó, aqui eu tô... Eu ganhei um ornamento já. Olha lá, dá o Cateia. Beleza, ó. Ganhei esse aqui, tá? Então, mano, a gente... Olhando bem... Deixa eu ver se tem alguma missãozinha aqui. Ah, eu tenho que eu joguei agora há pouco, galera. Uma partida. Então, eu preciso... Coletar isso aqui, beleza? Tô no nível 20 agora. Nossa, o que será que eu ganhei, mano? Aproveitar que a gente tá fazendo um vídeo aqui. Vamos ver o que eu ganhei no nível 20. Vamos ver o que tem no Pass Wild Rift. Porque eu não comprei o Pass não, tá, gente? Isso aqui eu só... Tô ganhando a recompensa de graça mesmo, mano. Não vou comprar e passe não. Nem vou comprar, não pretendo, cara. Comprar passe no Wild Rift, tá? Eu só jogava mesmo, sério, no LoL de PC. Mas nem no LoL de PC eu compro passe, mano. Nem no LoL de PC. E, bom, galera. O tal... O Rengar aqui e o Kzx estão idênticos ao do PC, né, mano? Estão bem idênticos, cara. Confesso que eu achei que ia ter... Opa, me seleciona errado. Confesso que eu achei que ia ter personagens diferentes, mas não tem, mano. Estão iguaizinhos, né? Só muda alguns detalhes. E, bom, rapaziada, o vídeo foi esse, tal. Só queria mostrar pra vocês um pouco do evento do lado do Rengar, tal. O que você ganha, beleza? E, mano, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido, tá? Se tu não é inscrito no meu canal, se inscreva. Eu sou o Caio Cooper e tenho esse canal aqui de games, beleza, galera? Tamo junto. Muito obrigado pelos 230 inscritos, beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, 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 tchau.